Tenho uma pergunta sobre decisões, sobre tomar decisões em minha vida. Seja buscar um novo emprego ou começar um novo negócio ou buscar educação formal. Então, o que devo considerar e o que devo pensar antes para pensar sobre essa decisão, para tomar essas decisões? Então, essencialmente, o que você está perguntando é em que devo investir minha vida. Mas a maneira que você está colocando isso é que trabalho devo aceitar, qual faculdade devo fazer. Não é essa a questão. Essencialmente, o importante é que isto é uma vida. Para cada um de vocês, sua vida é preciosa, não é? Olá? É uma vida preciosa? Se algo é precioso, onde você quer investir esta vida? No que você quer investir esta vida preciosa? Se esta é uma vida sem valor, jogue ela em algum lugar. Se esta é uma vida preciosa, você quer investir esta vida no quê? Se você olhar para isso dessa forma, você vai encontrar algo que realmente vale a pena fazer. Se você pensar em termos de como ganhar um sustento, como conseguir esse tipo de coisa, aquele tipo de coisa, então você fará algo bobo do qual vai se arrepender pelo resto de sua vida. A maioria das pessoas se arrepende, por isso elas andam por aí sem alegria, pois elas não estão fazendo o que querem fazer. Elas não estão criando o que realmente importa para elas. Elas estão fazendo algo para viver. Ganhar seu sustento não é grande coisa para um ser humano. Toda criatura, toda minhoca, inseto, pássaro, animal, está ganhando seu sustento, não é mesmo? Com um cérebro tão grande, qual é a grande coisa sobre se ganhar o sustento? Mas, infelizmente, por causa de 10 a 20 gerações de pobreza neste país, por causa de ocupações e invasões externas e coisas assim? Por conta disso, as pessoas entraram nesse modo, como ganhar a vida, como ganhar a vida, os pais estão constantemente interrogando seus filhos como você vai sustentar sua vida? Com um cérebro tão grande. Se uma minhoca pode se sustentar, um cérebro tão grande se sustentar é um problema? Não. O que é que você vai criar? Esta vida preciosa, onde você vai investir ela? Você vai investir ela em algo que realmente vale a pena? Ou você vai jogar ela fora como algo sem valor? E isto é o que importa, porque o que você chama de minha vida é apenas uma certa quantidade de tempo e energia, não é? Sim. Enquanto você está sentado aqui, sua vida está passando ou não? Você é jovem, pode ser que não pense desta maneira, mas, na verdade, ela está passando. O que está passando não é o tempo, o que está passando é a sua vida. Sim ou não? Então, essa energia que você chama de minha vida, como você vai investir ela? Porque, se você está fazendo algo que realmente vale a pena, ela acaba antes que você saiba o que aconteceu. Somente se você estiver fazendo algo sem valor, parece uma vida longa. Você já notou isso? Num dia específico em que você está muito feliz, 24 horas, puff, se passaram em um momento. Se você está infeliz, 24 horas parecem 10 anos. Você não percebeu isso? Portanto, somente pessoas infelizes terão uma vida longa. Pessoas alegres, a vida vai embora assim, como se fossem alguns dias. Ela passa assim. Se você está criando, o que você realmente se importa em criar? Portanto, uma coisa que todo jovem deve fazer é, sem a influência dos colegas de sua própria faixa etária, sem a influência de seus professores e de seus pais, sem qualquer tipo de influência. Em algum lugar, você deve ficar sozinho por pelo menos dois ou três dias e olhar para isso. No que eu quero investir esta preciosa vida? O que valerá a pena hoje e o que valerá a pena depois de 50 anos para mim? Para eu me investir nisso? Invista sua vida nisso, seja o que for. Por menor, maior que seja, não importa. Se você enxergar que isso é algo verdadeiramente valioso e investir sua vida nisso, esta será uma vida de plenitude.